Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai abrir a nossa Glam Box de julho 2021 e ela vem aqui ó, fechadinha gente ó, top! Ela veio bem conservada em comparação com a Uau Box, só que eu não culpo eles, eu culpo mais os Correios porque não tem cuidado com as encomendas, tá? E se vocês quiserem assistir o vídeo da Uau Box, é só assistir o último vídeo que eu postei aí, tá bom? Tem todos os produtos. E hoje a gente vai abrir o da Glam Box. Antes da gente abrir a nossa caixinha da Glam Box, eu quero que vocês se inscrevam aqui no nosso canal, deixem o seu curtido e ativem o seu sininho que isso é muito importante para o crescimento do nosso canal, tá bom? E compartilhem também com amigos e família e tudo mais. Bora lá para o vídeo. Então, vou reforçar aqui para vocês sobre os planos da Glam Box, já falei no vídeo anterior, mas eu vou reforçar aqui para vocês sobre os planos. Eu assinei o plano anual, ele é R$67,90, tá? E você ganha 100 Glam Points. Glam Points são pontos que você pode trocar por produtos, tá? Aí você troca e vem junto na sua caixinha esse produto adicional que você troca. Então, plano anual R$67,90 mais 100 Glam Points. Plano semestral R$75,90 e você ganha 40 Glam Points. E tem o plano mensal que você compra a caixa quando você quiser, tá? No mês que você quiser. É R$82,90 e você ganha 10 Glam Points, certo? Tá tudo explicadinho para vocês. Eu assinei a anual, então essa é a segunda caixinha do ano, a gente vai receber 12 caixinhas, essa é a segunda que a gente está recebendo. A anterior eu gostei bastante, a gente vai ver os produtos que vieram. Ela está super pesada, gente, a nossa caixinha é muito pesada mesmo. E o tema foi quase igual ao da Wallbox, que é sobre as mulheres, tá? Mulheres incríveis. Então, o tema das caixinhas foi para reforçar sobre as mulheres, cuidado pessoal e tudo mais, tá? Isso é bem legal, acho bem legal. E vou tirar ela aqui, gente, da caixa. Para a gente abrir, ela está muito pesada, gente. Olha que linda a caixinha. Muito linda. Achei muito top. E bora ver esses produtos. E, gente, tem cupom de desconto para vocês. Meu cupom de desconto oferece até 30% de desconto mais brinde. Então, é um mega desconto para você aí. Eu vou deixar aqui o cupom para vocês usarem. Também está na descrição. Vou deixar também o site já direto para você ir direto na Glambox. Se você quiser assinar, é só clicar aí no link e usar o meu cupom que você ganha um super descontão. E bora lá abrir, gente. Abrindo aqui a nossa caixinha. Ela vem assim. Olha. Aí a gente vai abrir esse papelzinho. E olha o tanto de produto, gente. Que veio. Vamos ver quantos produtos vieram. Vou deixar o preço aí de cada produto e a gente vai somar essa caixinha para ver se ela ultrapassa o valor que a gente pagou, que foi R$67,90. Então, vamos começar com esse grandão, que ele é o mais pesado da caixa, que é massagem sensual. A saboeira. Eu não sei o que é, gente. Ó, como ele é. Não estou entendendo, gente. O que é? Ó. É um creme bem... É... Ele é bem denso, não cai assim fácil. Gente, esse creme de massagem sensual, ele é para o corpo, tá? Ele é afrodisíaco. É... Diz que dá uma sensação de prazer também. E ele pode ser usado na estética também e ajuda a rejuvenescer a pele, tá bom? Para o segundo produto. Esse foi o primeiro, a gente vai para o segundo produto. Que é sabonete líquido facial de aloe vera para todos os tipos de pele da Abalô Dermacosméticos. Nunca usei dessa marca, ó. Sabonete facial de aloe vera. Ele tem esse pumpzinho que eu acho muito bom, porque facilita muito o uso. E ele é muito grande, 240ml. A gente vai testar para ver se isso funciona. Então, vai ter vídeo testando esses produtos, tá? Eu vou colocar aqui na minha mão só para me sentir o cheiro, gente. Porque eu sou muito curiosa. Olha. É um sabonete. Ele é assim, ó. Bem... Parece um gelzinho. E o cheiro é muito bom, gente. Gostei muito do cheiro. A gente vai testar para ver se ele funciona, se ele é bom na pele, tá? Então, aguardem que vai ter vídeo. Já olhando aqui, eu já gostei. O cheiro é muito bom, mas a gente vai testar. E eu vou dar nota para esses produtos no próximo vídeo. Então, se inscreva, tá? Vamos para o terceiro produto, gente. Terceiro produto aí. Que é um creme 10. Marco Antônio Debiage. Creme capilar. Eu acho. Não sei, gente, ó. Como que ele é? Acho que é um creme capilar. Não sei. Reparação capilar. Controle do frizz. Termoativo. Brilho. Redutor de volume. Escova mais rápida. Desembaraçante. Modelador. Reparador de pontas duplas. E filtro solar, gente. Ele é 10 em 1. Nossa, eu achei muito legal. Porque eu amo produtos assim para o cabelo. Testar dermatologicamente. Isso aqui é um finalizador, gente. Para o cabelo, tá? Para você passar. E depois você vem e seca com o secador. Passa a chapinha. Tá? Ele é ótimo. E ele também é termoativo. Ou seja, ele protege o cabelo. Protege os fios do calor da chapinha do secador. Gostei bastante dele. Preço aparecendo para vocês aí. Eu amei, gente. Esse produto já. Gostei muito. E vamos para o quarto produto. Da nossa caixinha. Que é... Glox Me Longa Duração Make Elastic Gloss. Dois gloss. Vem dois gloss nesse pacotinho. Da Glox Me. Já ganhei também produtos dessa marca. Na outra caixinha. E esse aqui é o gloss. Vamos abrir para a gente ver como é que é. Ah, gente. Ele é dois em um. Ele fica grudadinho mesmo. Eu pensei que tirava, mas não tira. Tem esse pelinho aqui atrás. Não tira. Aí você usa os dois. Eu vou ver a cor aqui para me ver se é... Ah, gente. Eu gostei da cor. Já gostei. Vou passar a outra cor aqui para mostrar para vocês. E já dá para levar na bolsa porque já vai junto. Eu achei prático. Eu achei super prático isso aqui, ó. Dois gloss. Olha as cores. São lindas. E ele é bem brilhoso. Tem um cheirinho... Tem um cheirinho de gloss mesmo, gente. Cheiro normal. Ele sujei meu nariz. De gloss. Cheirinho normal, ó. Gostei bastante também. Tá legal os produtos, gente. Tá legal os produtos. Vamos para o quinto produto. Quinto produto. Duda e Fina. Pó iluminador. Pó iluminador da Duda e Fina. Vamos abrir para a gente ver como é que é esse pó iluminador. Ele vem tampado, gente. Ele é bem fininho. Não sei se vocês estão conseguindo ver que ele ilumina aí, ó. Deixa eu focar aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Não, mas ele ilumina bastante. Ele é uma película iluminadora, ó. E tem as partículas de glitter. Gente, ele é bem fininho mesmo. Com partículas de glitter, tá? Iluminador. Eu achei muito legal. Fica bem sutilzinho. Bem delicado o iluminado, ó. Bem legal. Gostei também dele. A gente vai testar no rosto depois para ver no próximo vídeo. E por último veio isso aqui. Que é um sabonete em barra. Eu acho que é uma miniatura. Da Natura todo dia. A Glambox, gente. Ela vem miniaturas, tá? Vem amostras também. Então acho que não conta com produto. Isso aqui não conta com produto. É uma amostra de sabonete. Muito bom, ó. Da Natura todo dia. Cheirinho muito bom. Eu gosto de colocar nas roupas também. Pra ficar cheirando dentro da gaveta. E esses foram os produtos, gente. De hoje. A nossa caixinha acabou. O valor total. A gente vai somar aqui pra gente ver o valor total dessa caixinha. O total da caixinha foi R$227,70. Tá? Foi um valor considerável. Eu paguei nessa caixinha R$67,90. Da Glambox. E veio esse valor R$227,70. E esses foram os produtos de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. E antes de finalizar o vídeo, eu convido você a seguir o Instagram da minha loja e entrar no nosso site. O link está aí na descrição. Corre lá e acesse o nosso site. Lá tem muitas maquiagens super baratinhas. E você pode passar lá em até 3 vezes sem juros. Enviamos pra todo o Brasil. São bastante opções pra você arrasar. E na nossa loja você também encontra várias bijuterias lindas e estilosas por um preço super barato. Colares, brincos, pulseiras, pincels, conjuntos e muito mais. Então é só você acessar lá, tá? E você também pode parcelar tudo em até 3 vezes sem juros. Enviamos pra todo o Brasil. Link aí na descrição. Acesse, tá bom? Beijo.